Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje é muito, muito, muito especial Quando eu digo que é muito especial é porque é muito especial mesmo Bom, então é o seguinte Há mais ou menos um ano eu gravei aqui no canal um videozinho A falar sobre uma coisa, não é? Que é o Jumpet Club E sim, eu gravei um vídeo, eu expliquei como é que funcionava O vídeo vai estar aqui nos cards e vai estar no final do vídeo Ou o link na descrição, por isso vai lá ver Porque está muito engraçado mesmo E como forma de agradecimento do vídeo que eu gravei há mais ou menos um ano, como eu disse O Jumpet Club enviou-nos aqui uma prendinha, uma surpresa Assim, nós ficámos muito, muito, muito felizes E assim, o vídeo de hoje vai ser basicamente nós a abrirmos esta surpresa Que nós, assim, quando nós vimos o tamanho da caixa já ficámos assim, assustadas Mas felizes ao mesmo tempo Nós não fazemos a mínima ideia do que é Olhem só o tamanho do ser Nós estávamos pensando assim, nós ficámos muito felizes Não é? Olhem bem o tamanho disto Nós quando pensámos, nós ficámos muito felizes, não é? Quando eles disseram que ia mandar-nos a tal lembrança Ficámos muito felizes mesmo E nós pensámos assim que ia ser uma coisinha pequenina Quando nós chegamos lá e vamos buscar a caixa e vimos que era esta caixa enorme Mas pronto, é isso, nós agora vamos abrir Estou muito entusiasmada E se vocês querem descobrir então o que é esta surpresa do Jumpet Club Venham connosco! Então vai, está aqui Está acolhado É por causa da tesoura dos bifos Num momento tão especial Bifos top Ai meu Deus Eles disseram que iam mandar uma recordação para os nossos pets Acho que a tua pesquita já dá a ficar maluca Ai não se esqueçam de verem o vídeo do passado Para conhecerem também o que é o Jumpet Club Para quem não sabe, vêm lá ver Porque é muito, muito, muito interessante Todos os benefícios, ah, vêm ver Ai meu, que emoção A fúria das crianças Pronto, ai senhores Ai meu Deus Ai meu Deus, que fofo É um só para... Acho que é uma tenda É um só para as mãos, não existe É uma cama Traz mais coisas cá dentro Ok, então pelas coisas pequenas, vá Vamos começar pelas coisas pequenas Ai meu Deus Eu pedi para mandar as coisas pequenas Vem lá, primeira Olha Mandaram este ossinho aqui Não é? Para cão Se é que eles são assim para os cães pbés, não é? É Como desentos estão a nascer Ai meu Deus Eles sabem que o meu sonho é ter um cão Eles sabem Um oriço, olha este Que giro Olha a carinha dela Este é muito giro, olha este Ah, é um galo Ah, para não ficar de uma adulta coisa Ai meu Deus Mandaram aqueles... Clean ears Uma coisa para lhe de para orelhas Ai meu Deus Olha este Mini adulto M São biscoitinhos Pronto, agora Agora que já tenho as coisas para o cão Só falta ver o cão Temos de ir ao pai Ai meu Deus Olha Mandaram este galo Um dentifresh Estas coisas também são para gatos É tudo mental Isto é de uma das orelhas E isto é de um dentes Mandaram as coisinhas aqui para as orelhas Olhem E este para os dentes Ai meu Deus Olha e mais estes dois O esta? O esta? O que dá para roer também É, mandaram as coisinhas aqui para roer Acho que eu Dá para meter coisas para adentro Olhem aqui E... O que é isso assim? Ai eu vou fazer aquilo que se faz com os batons E faço com o ossinho Exato Ai meu Deus Tanta coisa Isto é a primeira para seguir o teu canal Pois é Ai quero agradecer muito Calma que temos a cama Ai eu agora preciso de um cão Ai meu Deus Temos as coisinhas Bem se agora tivesse um cão era perfeito Pois é Se agora tivesse uma colchão Ai que giro Olha só É de qualidade Ai meu Deus Eu tento quase chorar Ai meu Deus Tem esta coisinha Pois é e tem este colchão É só ficar fofo Eu vou dormir eu aqui Ah agora temos que ter um cão Agora temos que ter um cão Eu vou usar estas coisas É um enchuval Ai meu Deus Eu estou muito feliz mesmo Quero agradecer muito por todas as ofertazinhas que mandaram Nós agora de momento não temos cão Não é? Porque eu quero ter um cãozinho já há muito tempo É um dos meus sonhos Assim nós agora não temos cãozinho Mas com certeza isto tudo vai ficar guardado para o enchuval É exatamente É um enchuval do cãozinho Já tinhas começado a fazer um quando eras mais pequena Pois é já há algum tempo Eu já quero um cão há muito tempo Ai meu Deus Quero agradecer muito ao Jumbo e ao Jumpet Club Quero agradecer muito por todas as ofertas Muito obrigada por estas grandes coisas Ficamos muito 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 felizes E não se esqueçam de visitarem lá o Jumbo Não se esqueçam de visitar o site do Jumpet Club Vai estar aqui em baixo na descrição Para vocês verem Vejam o meu vídeo também do ano passado Para perceberem melhor o que é E vayam também lá ao site do Jumbo Que podem encontrar estes fantásticos produtos lá Ai meu Deus olha só esta cama Ai meu Deus estou tão feliz Mas olha Qual é a tua preferida? Eu acho que é este Ai eu gostei de todas obviamente Esta galinha Ai mas eu gostei tanto da cama Ai meu Deus olha só O oriço O oriço Ai também é pita O oriço é muito muito giro Então pessoal foi este nosso unboxing aqui Da oferta do Jumpet Club Nós ficámos Eu pelo menos estou chocada E muito feliz ao mesmo tempo Também eu estava amada Muito mesmo Adoramos todos os produtinhos E... Produtinhos? Produtinhos E assim muito obrigada mais uma vez Não se esqueçam de deixar o vosso like E compartilharem Para darem a conhecer estes produtos fantásticos E também o Jumpet Club Foi isso Um beijo para vocês E... Tchau!